Você usa o tempo a seu favor ou o tempo depõe contra você? Como assim, Ivan? É, a grande maioria das pessoas não tem esse conhecimento e não tem a resposta para essa pergunta. Como elas não usam o tempo a seu favor, então o tempo se torna o pior inimigo delas. Eu sou Ivan Maia e o nome desse vídeo é Use o Tempo a Seu Favor. A maioria das pessoas não sabe usar o tempo a seu favor e aqui, nesse vídeo, eu quero falar com você especificamente sobre um tipo de tempo que as pessoas jogam fora todo dia. É o tempo de ida e volta ao trabalho. Eu não sei se você vai ao trabalho de metrô, de ônibus, se você vai dirigindo, se vai de Uber, mas eu sei uma coisa. Esse vídeo que você vai ver agora, ele foi gravado em 2015, uma pequena jornada do tempo que eu fiz aqui mesmo no canal e eu vou passá-lo para você agora de novo. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque em 2015 eu tinha pouco mais de 5 mil inscritos e hoje eu tenho mais de 1 milhão e 200. Então muita gente não viu e certamente você não deve ter visto também. Segundo motivo é que o assunto é tão atual como se fosse gravado hoje. Então assista e daqui a pouquinho eu volto com você para falar, para me despedir e falar para você o que você pode fazer para colocar em prática isso. Veja o vídeo. Como usar o tempo a seu favor? No vídeo anterior eu falei sobre, dependendo do objetivo que você tivesse, eu dei o exemplo de você querer melhorar o teu vocabulário, tua leitura e o teu corpo físico. Então eu falei sobre acordar meia hora mais cedo e usar meia hora de cada noite também. Hoje eu quero dar outros exemplos para você. Suponha que você trabalhe de empregado e que você leve mais ou menos uma hora todas as manhãs para chegar até o trabalho e uma hora todas as noites para voltar do trabalho. E suponha que você vá trabalhar de ônibus. Então uma hora para ir, uma hora para voltar. Você sabia que a maioria das pessoas, sabe o que elas fazem a maioria das pessoas? Dormem, falam mal da vida alheia, prejudicam os outros, ouvem músicas com letra de perdedor. Você vai falar, mas música com letra de perdedor? É, música com letra de gente fracassada, entendeu? Música de gente que foi corneado, música de gente que diz que foi corneado, mas é feliz a si mesmo. Ela me chifrou, mas eu quero ela de volta, vou chorar, a vida não vale a pena. Tem gente que vai para o trabalho ouvindo isso, você acredita nisso? Tem gente que fica com raiva de mim quando eu falo isso. Mas aquilo que entra pelos teus ouvidos é o que vai determinar o seu cérebro ao longo do dia. Não estou falando de gosto musical, até porque eu não estou falando de música. Se fosse música, a gente chamava de música, mas não é. O que é isso? Não sei. Mas vamos lá, a maioria faz isso. O que é que você pode fazer, se você quiser usar o tempo a seu favor? Você pode botar um fone, você pode ouvir um audiolivro. Tem gente que diz assim, ah, eu não gosto de ler. Mas existem audiolivros hoje. Então você põe uma hora de audiolivro de manhã, já pensou? A pessoa narrando uma obra, quanto que você aprende? E já pensou se você pegar uma hora na hora de voltar e fazer a mesma coisa? Sabe uma outra coisa que você pode fazer? Ler um livro físico, se você estiver sentado no ônibus. Você pode ouvir músicas clássicas, que ajudam você a desenvolver o seu cérebro. Você pode ouvir frases e áudios motivacionais, como vários que eu envio para a minha lista VIP também, para levantar o teu astral e deixar você mais forte para enfrentar o dia a dia. Você pode ouvir áudios sobre lidar com pessoas. Olha quanta coisa você pode fazer dentro daquela uma hora no ônibus. Uma hora de manhã, uma hora de tarde. Pensa bem, duas horas por dia. Você pensa bem, duas horas por dia, são 14 horas por semana. Já pensou 14 horas de audiolivro? Você vai se tornar uma pessoa fantástica. E com isso o seu valor aumenta. Porque quanto melhor você fica, mais o mundo te paga. Quem paga você não é a empresa onde você trabalha. Se você está interessado nesse assunto do tempo, e assim como eu, você vê a importância disso, vou te fazer um convite especial. Eu criei um método sensacional, fantástico, que há mais de 18 anos eu ajudo pessoas com isso. Chama-se Mestres do Tempo. O próprio nome já diz tudo. São oito listas, um método simples, que através dessas oito listas ele ajuda você a fazer em 24 horas, o que a grande maioria das pessoas não conseguem fazer em 48 e às vezes nem em 72. O link está aqui na descrição, abaixo, e também fique-se no primeiro comentário. Mestres do Tempo, você pode adquirir por 12 parcelas de 38,68 ou então 397 reais à vista. Leia os depoimentos das pessoas, conheça mais sobre isso e venha comigo. Eu te convido para ser um dos Mestres do Tempo. Os bônus são fantásticos e entre os maiores bônus, você faz parte de um grupo e eu dou toda a assistência dentro desse grupo. Você e eu, juntos, como Mestres do Tempo. Vem comigo. Agora suponha que você não é empregado. Que você, como eu, você é um empresário. Suponha que ou que você seja empregado e você vá para o trabalho dirigindo. E você leva uma hora para ir e uma hora para voltar. E aí, Ivan, não dá para eu ler enquanto eu estou dirigindo. Mas dá para fazer qualquer uma das outras coisas que eu falei. Dá para ouvir audiolivro, áudios de motivação. Dá para você gravar você mesmo falando e você ouvir você falando para melhorar a tua pronúncia. Tanto faz. Dá para aprender idiomas. Porque basicamente como que a gente estuda o idioma? A gente ouve e repete. Ouve e repete. Ouve e repete. É assim que você aprendeu quando você era pequeno. Pensa bem. Duas horas por dia aprendendo um outro idioma. Você já pensou em um ano quantos idiomas você vai estar dominando? E se você dominar mais idiomas, o seu valor também aumenta. Nas empresas, no mercado, de uma forma geral. Percebe quanta coisa dá para você fazer com o tempo? E no teu horário de almoço? Quanto tempo você gasta para almoçar? Ah, Ivan, eu gasto 20 minutos. Meia hora, Ivan. Eu gosto de almoçar bem devagar. E quanto tempo de almoço você tem? Uma hora e meia. Sabe o que a maioria faz? Nem vou te falar aqui para você não ficar com raiva de mim. A maioria joga fora esse tempo. Aproveita esse tempo. Se você tiver dúvidas de como aproveitar esse tempo, escreve para mim. Fala qual o teu tempo de almoço. Quais são os seus objetivos? E com prazer eu te dou várias dicas que vão te ajudar bastante. E aí, gostou? Levou você a refletir ou não? Fez a conta de quanto tempo você gasta por semana indo e voltando ao trabalho? Aí eu te dei pequenas ideias de como você pode fazer isso. Se você quiser aprofundar isso aqui, eu te dei um copinho de café. Você quer 10 piscinas olímpicas? Vem comigo. Se torne um mestre ou mestra do tempo. E você vai entender por que milhares de pessoas que já fizeram e são mestres do tempo conseguem fazer, assim como eu, hoje. Em 24 horas, o que a maioria não faz. Em 48 e muito menos, em 72. O convite está aberto para você. Meu nome é Ivan Maia. E minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas. Eu te desejo longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo. Para você, para as pessoas que te amam, são amadas por você. Até o próximo vídeo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto